Fala galera! Hoje eu vou ensinar pra vocês o passo novo, tá? Vou fazer ele aqui agora pra vocês e logo em seguida o passo a passo. Então vamos lá! Música Esse é o passo novo. É novo porque na época antes que o Rio ficou novo, então foi batizado como novo. Então assim segue o nome dele. Vamos lá então! Dúvidas? Chame no inbox. E não deixe de seguir o Aliveira, seu canal da dança country. Vamos lá galera! Primeiro movimento, andada tradicional lateral. Direita, apoia a esquerda, apoia a direita, apoia a esquerda. Voltou, direita, apoia a esquerda. Dá um pulo, bate sola, direita. Põe o pé no chão e chuta para a direita. Repete o movimento com a mão esquerda. Sola, pisa no chão, chuta. Pula novamente. Bate mais uma vez na sola direita. Apoia a lateral direita, giro completo. Parando na posição inicial. Agora você volta, lado esquerdo. Um, dois, completa mais meia volta. Parando de costa. Cruza, perna esquerda, por trás da direita. Passe a direita por cima da esquerda. Parando. Posição. Vai chutar duas vezes, para frente, sola do pé. Um, dois. Chuta para trás, virando o corpo. Dá um pulo. Parando a posição inicial. Repete o movimento com a perna esquerda. Um, dois. Chuta para trás. Pisa na frente da direita. Pisa na frente da esquerda. Trás da direita. Dá um salto e começa o passe novamente, tá galera? Vou fazer uma comida de costas, para vocês entenderem. Sai direita. Apoia a esquerda. Apoia a direita. Volta a esquerda. Apoia a direita. Apoia a esquerda. Prepara o pulo para bater na sola direita. Pisa no chão. Chuta a direita. Bate na sola esquerda. Chuta para a esquerda. Bate na sola novamente direita. Abrindo a lateral. Vira completo. Para frente. Volta. Completo. Para frente. E mais meia. Volta. Perna de esquerda por trás. Passando por cima da direita. E dois chutes. Frontal. Sola do pé. Direito. Um, dois. Chuta para trás. Pula. Chuta para a esquerda agora. Um, dois. Chuta para trás. Pisa de frente. Pisa frente. De frente. Dá um salto. Começa o passo novamente, galera. Então está aí o tutorial do passinho. Se chama novo. Mas apesar de ser um passinho das antigas. Um passinho da vela guarda. Ribeirão Preto. Muita gente sabe. Então quer aprender. Então quer aprender. Venha. Venha com a gente. Entre nessa onda. A dança country. Está aqui. No meu canal. E vários outros. Dos parceiros. Rafael Vanessa. Entre outros grupos. É só você escolher. O seu canal favorito. E aquele meu. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.